Bom dia! Tudo bom? Tudo legal? Mais um dia lindo, mais uma quarta-feira maravilhosa, abençoada, para nós estarmos juntos estudando a nossa matéria preguileta, né? Matemática. Hoje, na aula de matemática, vamos estudar nas páginas 61 até a página 65, certo? Matemática, da página 61 à página 65. Hoje eu vou pegar o livro de vocês, de matemática, e vou abrir na página 61, certo? Pega um rinho, pega um lápis, pega uma racha, e vamos lá para dar atividade. Primeiro, vamos prestar atenção, depois, para dar atividade. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre prova real. Tia, prova real, o que é isso? É difícil? É não, é bem fácil. Já vai estar explicado da melhor maneira possível. Na página 61, fala assim, prova real da adição. Aí, diz, aí tem uma multinha, depois vocês vão fazer a prova real. E tem prova real da subtração. Também tem um exemplo, que eu vou fazer com vocês agora. A tia não vai fazer igual no livro, certo? Fazer um exemplo diferente. Por quê? Porque o livro já fica como outro exemplo para vocês. Vou começar pela prova real da adição. Vamos lá. Vou apagar aqui. Pré-de-se a adição. O que é a prova real? É uma maneira que você vai fazer uma conta para provar, demonstrar que aquela sucuntinha que você já acabou de fazer está correta. Por exemplo, vou fazer a pontinha de adição. Adição quer dizer mais, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui 36, certo? Mais 22. Aí, vamos fazer a conta. 6 mais 2, 6, 7, 8. E 3 mais 2, toma 5. Então, ficou o resultado 58. Agora, eu quero saber se essa continha está correta. Então, eu vou fazer a prova real. Como é essa prova real? Vou colocar bem o nome. Prova real. O que é que você vai fazer? É bem fácil. Você vai pegar o total, que é o resultado, e ele vai lá para cima. Ele não está aqui no último. Vai para cima. Você vai pegar a parcela do meio. Ela vai continuar no mesmo lugar. Você vai passar para esse lado. E agora, a dica. Se a continha foi de mais, de somar, a prova real sempre será de menos. Certo? Aqui era a continha de mais, e a prova real sempre será menos. Aí, eu vou fazer a continha de menos. 8 menos 2, sobra 6. E 5 tirando 2, sobra 3. Ah, tia, como é que eu sei que minha conta está certa? Se aqui der igual aqui. Olha, 36 e 36. Certo? Então, quando der, assim é porque a nossa continha está correta. Vou mostrar aqui para vocês de pertinho. Olhem aí. Está aqui a continha que a tia acabou de fazer. Aí, aqui está aqui a prova. O 58 foi lá para cima. Do meio, continuou no meio. E o resultado? Se esse aqui ficar igual, porque a nossa continha está correta. Agora, vamos fazer o exemplo da prova real da subtração. A subtração, que é o menos. Certo? Vamos fazer uma continha. É 96 menos 33. Certo? De menos. 6 tirando 3, sobra 3. E 9 tirando 3, sobra 6. Certo? Então, o resto, né? O que sobrou... Então, vamos lá? 96 menos 33. 6 tirando 3, sobra 3. 9 tirando 3, sobra 6. Então, aqui o resultado foi 63. Como é que eu vou tirar a prova real? Vou colocar aqui. Prova real. Mesma coisa que nós fizemos na artesão. Aqui o resultado. Trabalha para cima. Quer dizer, o resultado é para cima. A parcela do meio. Continua no meio. Só vai ter essa diferença. Se for menos, troca para o mais. Se fosse mais, troca para o menos. Certo assim? Nós vamos somar. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Como é que eu vou saber se a conchinha está correta? Aqui deu 96. E aqui tinha 96. Certo assim? Está correto? Ah, tia, se aqui tivesse dado 95, estava certo? Não, porque aqui é 96. Tem que dar igual à primeira parcela. Certo? No caso, 96. Está entendido? Vamos fazer algumas questões do livro de matemática, começando da página 62. Deixa eu avagar. Pegue um envio. Vamos lá. Página 62. Diz assim. Analise o gráfico a seguir. Aí tem aí. Escola A, escola B, escola C, escola D e escola E. Agora, responda as questões a seguir. Não se esqueça de tirar a prova real para verificar seu resultado. E tem A. Vamos fazer junto. Quantos participantes pertencem às escolas B e D juntas? Então, se é para juntar, quer dizer que é uma continha de adição. Sempre quando fala juntar, adicionar, é uma continha de adição. Então, nós vamos somar. O B tem quantos? 23. E o D tem 17. Então, na sentença... Vamos lá, acompanha o quadril. Vamos fazer tudo muito devagarinho. Então, aqui é a página 62. Primeira questão, item A. Certo? Na sentença tem 23 mais 17. Sempre a sentença é a continha de adição. E agora, vamos fazer. Tem cálculo e prova real. Vamos fazer o cálculo. Cálculo e a continha de adição. 23 mais 17 é 7. 3 mais 7 ou 7 mais 3? 7, 8, 9, 10. Bota o 10 aqui todo? Não. Coloca o 0 e sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Formou o quê? 40. Agora, eu tenho que tirar a prova real. A prova real no livro de vocês está embaixo. Está abaixo dessa. Vou fazer do lado, tudo bem? Vai ficar melhor. Como é que eu vou fazer a prova real? O resultado vem para cima. O 1º continua do 1º. Só tem uma diferença. Se é mais, fica menos. Quem falou menos, aceitou. Eu tenho um 0 para tirar 7 da A? Não. Então, vou fazer o quê? Pedir empréstimo. Tá, muito bem. Então, o 4 fica 3. E o 0 fica 10. 7 para chegar em 10? 7, 8, 9, 10. 3, 3. E o 1 para chegar em 3? 1, 2, 3. Fica 2. Se essa conta ficou certa, olha aqui, 23. E aqui também 23. Então, o nosso ponto está certinho. Só fazendo. Tem que colocar só a resposta. A pergunta é, quantos participantes pertencem às escolas B e D juntos? Quantos participantes? 4, 30. Então, vamos colocar lá embaixo na resposta. Vamos colocar 40 participantes. Caprichem na ordem. Parte-se. 1, 2, 3. Pronto? Vamos fazer uma coisa. A gente vai apagar. Mas vocês têm a possibilidade, eu vou até passar, de apertar a pause e fazer. Mais importante do que fazer é entender, certo? Então, na hora que a gente estiver explicando para vocês, não copiem. Só observando. Quando a gente terminar, vou dizer, aperta a pause e copia com calma. Combinado assim? Vamos lá, passar para o item B. Ok? Vou apagar. Não esqueça. Aperta o pause e faça. Com calma. A gente vai apagar. Vamos fazer agora o item B. Na primeira questão. Continuando na primeira questão. O item B diz assim. Qual foi a escola que levou o maior número de participantes ao jovem? Essa não precisa fazer como, não precisa analisar. Qual foi a escola? A escola A, 16. Escola B, 23. Escola C, 20. Escola D, 17. E a escola E, 19. Qual foi mais? Quem falou escola B, AC, 12. Então, você vai escrever aqui. Escola B, ok? Não precisa fazer como, não sei. Quando você copia, eu vou ler o item C. Quantos participantes pertencem às escolas A e C juntas? Se fala juntas, é uma pontinha de A de Sama. Faz assim? Então, vamos lá. Na letra A, tem 16. Na letra C, tem 20. Então, é 16 mais 20. Vamos aqui. Que é o item C. Na sentença, 16 mais 20. Certo? Vamos fazer o cálculo. 16 mais 20. Começando sempre das unidades. 6 mais 0, 6. 1 mais 2, 3. Então, formou 36. Vou tirar a prova real aqui do lado. No livro de vocês, a prova real é abaixo. Vamos lá. Resultado para cima. No meio, continua no meio. E se é mais, fica menos. Muito bem. Eu tenho 6. Não tiro nada. Continuo com 6. Eu tenho 3. Eu titulo 2, sobra 1. E na minha prova real, o resultado é 16. Está sempre uma segundinha. 16. E 16, está certo? Sim. Porque deu igual aqui. Então, como é a pergunta? Quantos participantes pertencessem de escolas? A e C. Quantos participantes? Na resposta, 36 participantes. Resposta que tem lá no final de dar o livro. 36 participantes. Certo? Vou baixar. Pausem o vídeo. Respondam. Depois, continuou com a tira. Certo? Colocar aqui o 36. Continuando. Vamos para o item D. Ok? A gente vai apagar aqui. Vamos para o item D. No item D, fala assim. Continuamos na página 62. Cada participante da escola A, levou um acompanhante à competição. Quantas pessoas, no total, foram com a escola A? A escola A tem 16. Se cada um levou um, então foram mais 16. Então, vai ficar 16 mais 16. Colocar aqui o item D. Na sentença, 16, que já era da escola, mais 16, com cuidado. Porque cada um levou um. Vamos fazer a continha. 16 mais 16, mais 16. 6 mais 6, 12. Eu vou colocar o 12? Não. Coloco o 2 e sobe. 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Formou. Ele tem 2. Vamos conferir se a nossa continha está certa. Vamos fazer aqui. A prova real. Vamos lá. Resultado. Para cima. No meio. Continua no meio. Se é mais, fica menos. Ok? Eu tenho 2. Para tirar 6, dá? Não. Porque o 2 é menor do quê? 6. Então, vou pedir emprestar. O 3 fica 2. E o 2 vai ficar 12. 6 para chegar em 12? 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Então, faltam 6. E 1 para chegar em 2? Só falta 1. Certo? Novamente. Sim. Por quê? Porque aqui ficou igual aqui. Está vendo? 16 e 16. Então, a resposta... Deixa eu ver como é que é para perguntas. É... Quantas pessoas no total? Então, foram 32 pessoas. Foram 32 pessoas. Certinho aí? Já vai afastar. Você está apertando em pau de copiar. Certo? Estão entendendo? Mais importante é vocês entenderem. Ok? Agora, vamos para a página 63. Vamos lá. Na página 63. Diz assim. Observe as subtrações com o material dourado e represente no quadro de valor lugar. Tire a prova real. Certo? Aí, já tem, no livro de vocês, 36 menos 14, que forma 22. Já veio com esse exemplo. Vamos fazer aqui. Aí tem cálculo e prova real. Vamos fazer a segunda. A primeira, no cálculo, vamos fazer 36 menos 14. Já está até respondendo do lado, né? 6 menos 4, fica 2. E aqui, no outro, tem a prova real. Vamos colocar o resultado em cima. O do meio, continua no do meio. Se é menos, fica mais. Sendo assim. 2 mais 4, forma 6. E 2 mais 1, forma 3. Aí, vocês vão continuar, nós vamos continuar no próximo. Aí, no próximo, nós vamos ter que formar um número. Cada, é... Cada tira desse pé, esse bloquinho pé, vale o 10. E cada bloquinho separadamente vale o 1. Então, nós vamos formar o número que nós temos. Certo? Tira a pagar aqui, esse exemplo, vamos fazer o próximo. Então, primeiro, nós vamos usar. Quantos eu tenho? Inteiros. Eu tenho 1. Quanto eu tenho um total sem ser riscado? Tenho 6. Ok? Aí, depois, quanto eu tenho inteiro? Uma coisa. 1. E quantos foram riscados? 2. Então, formei 16 menos 12. Certo? Isso num quadrinho que tem vermelho em cima. Aqui, nós vamos para o cálculo. Tem ao lado. Vamos fazer a cutinha ao lado. de 16 menos 12. 6 tirando 2, sobra 4. 1 tirando 1, sobra nada. Certo? E aqui do lado tem a prova real. Vou colocar só o nome. Então, o resultado, para cima, no meio, continua no meio. Se é menos, fica mais. Tanto assim. 4 mais 2 fica 6. E 0 mais 1 fica 1. Nossa resposta está correta. Tudo bem até aí? Esse é o segundo da página 63. Faça. Apertei pause e faça. A gente vai apagar e vamos continuar. Vamos lá. Para o terceiro item. O terceiro tem que apagar as mesmas coisas. Quantos que nós temos assim inteiros? Quantos bloquinhos inteiros? Tirinhas de glófos. Nós temos 4. Quantos cubinhos? Nós temos 3. Novamente. Quantos bloquinhos inteiros com 10 estão riscados? 3. E quantos cubinhos estão riscados? 2. Então, nós formamos uma quantidade de subidração. Certo? Coloca ela aqui no cálculo. E vamos responder. 3. Tirando 2. E sobra 1. E 4. Tirando 3. Também sobra 1. Certo? Agora vamos fazer a prova real. O resultado. Vem para cima. O do meio continua. 1 meio. E se era menos, fica mais. Ok? 1 mais 2 fica 3. E 1 mais 3 fica 4. Acertei a nossa conta? 5. Ok? Porque aqui, ó. Aqui tiramos a prova. E concluímos que a nossa pontinha está correta. Faça. Apertei pausa e pausa. Ok? Vamos lá para o último dessa página. Aí temos aí as xilinhas com 10 unidades. Nós temos 5. Os quadrinhos nós temos 8. Agora, em escadas. A xilinha e escadas nós temos 4. E os bloquinhos pequenos não temos nem em escada. Então, continuamos com a pontinha de subtração. Eu tenho 8. Não usei nada. Continuo com 8. Mas se eu tenho 5. Eu usei 4. Só me sobra 1. Certo? Diz aqui. Esquinte e 8. Repitei a mesma conta. Menos 40. 8 menos 0. 8. 5 menos 4. Vamos para a prova real. Não esqueça. Um resultado para cima. No meio. Continua no meio. Agora só falta trocar. Se é menos, fica mais. Está entendendo já, né? 8 mais 0 sobra. 8. E 1 mais 4. 5. Estamos 100% corretos. Ok? Na página 60 e Fábio, vocês vão continuar para nessas continhas. O cálculo e a prova é real. Certo? E na página 65 também. Ok? Então, faça com atenção. Não esqueça. Você é mais do que capaz. A tia Marta tem plena certeza que você vai conseguir fazer de um certinho. Certo? Então, continue a atividade. Fota um pouquinho para terminar. Diga show preguiça. Continue fazendo a tarefinha. Um beijão para vocês. E até a nossa próxima aula. Beijo, meus amores. Tchau.